E aí galera, beleza? Hoje estou com mais outro vídeo, dessa vez galera, estamos aqui com o nosso segundo episódio de Fargo's Eternity Mode. Quem conhece essa série, é uma série que eu já gravei muita coisa a série, mas o que eu faço é, eu gravei sem áudio, sem a minha voz, sem o microfone, e eu comento por cima, bem editado, claro. Então, vamos para o vídeo. A primeira coisa que eu faço é explorar umas ilhas flutuantes, eu já acabo encontrando uma. Nela tinha o balão vermelho, que para quem não sabe é um acessório que vai se pular mais alto. Então, acaba a minha poção de gravidade e eu morro, isso claro que passou bastante tempo, porque a minha poção de gravidade ajuda uns 2 minutos. E começa uma chuva de geleia, que eu tenho aqui, infelizmente, que vai enfrentando. A geleia acorda, eu mato ele, nenhum drop de especial. Então, eu volto explorar ilhas flutuantes. Encontro uma ilha. Nela tinha uma ferradura da sorte, que para quem não sabe é um item que faz você não levar mais danos de queda. Então, eu encontro uma ilha de pesca. E uma ilha normal. Era normal, tinha uma furia das estrelas, que é uma arma boa para começo de jogo, mas agora já fica meio inútil. Encontro outra ilha de pesca. Se não matasse, mais outra ilha de pesca. Encontro outra ilha normal. Outra fúria das estrelas. Eu chego no final do mapa. Vou ter que inventar um exército de goblins. Os itens que eu gostei nas ilhas flutuantes, eu faço o balão com ferradura verde. Que é um item que faz eu dar pulo duplo, pular mais alto e evitar danos de queda. Então, eu vou ter a demônia, eu quero ficar um spawn de cérebro de Kutsuro e já enfrento ele. Uma tentativa que eu acabei morrendo. O problema dessa luta, o grande problema dessa luta é que depois que ele se transforma, ele ficar aplicando e desaplicando constantemente o efeito de confusão. Isso é muito chato. E para quem não sabe o efeito de confusão, é para deixar confuso mesmo. Ele inverte os comandos de esquerda, direita, cima e baixo. Então, tipo, se eu quiser descer para a plataforma, ao invés de apertar S, eu teria que apertar W. Se eu quiser ir para a esquerda, eu teria que apertar D. Mas o problema não é que é referente de confusão, o problema é que ficar aplicando e desaplicando o tempo inteiro. E isso que confunde. Então, por isso acabei morrendo nas primeiras tentativas. Vocês vão ver que eu morri. Então, eu faço uma armadura de ouro. Eu termino de fazer armadura de ouro, faço as grevas de ouro. Vai ficar com a armadura completa, ver se me ajuda na luta. Um bônus de armadura. Segunda tentativa, eu morri também. Terceira tentativa, nada além de morte. Depois, eu enfrento um ouro de Kutsulo, para ver se eu pego o Drop Eternity Mode dele. O mistério é que eu vou conseguir matar ele. Quem diria, eu consegui o Drop Eternity Mode dele. Mas, com o Drop Eternity Mode, não deu muito diferente, morri também. A tentativa seguinte, eu morri. De novo. Corri de novo. Quem diria? Muitas mortes. Então, chegamos na tentativa final. A tentativa que eu venço o Cervo de Kutsulo. Eu estou falando isso por quê? Porque a tentativa final eu costumo deixar inteira no vídeo. Para mostrar, pelo menos, uma luta inteira. Do boss. Então, já não seria estranhar se eu não falasse que a tentativa final, eu mostrasse a tentativa inteira. Então, eu já estou avisando que é a tentativa final. Fique aí com a tentativa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Os drops não veio nada de tão útil. Veio o de sempre praticamente. Um dos caixotinhos a mais, mas basicamente o de sempre. Então acabo fazendo uma picareta e a armadura de carmim. Pode acabar me ajudando. Então eu uso uma estratégia milenar para encontrar onde está o meteoro no meu mundo. E vou lá. E vou lá quebrar ele. E vou lá quebrar ele. Então eu tenho uma luta épica milenar, que vocês nunca vão esquecer na vida contra o cérebro de Kutsulu. E assim, olha essa luta. E assim, olha essa luta... Pera, já acabou? Ah, ele fugiu. Ignorando completamente esse cérebro de Kutsulu que fugiu antes de eu sequer spawnar ele, eu enfrento um Year of Worlds. E nesse mod dá pra você enfrentar os dois. E eu acabo morrendo. Eu sou noob. E morro de novo. E mais uma vez. Aí dessa vez quem fugiu foi o Year of Worlds. Ele decidiu fugir na luta. O Devorador de Mundos fugiu. Então, essa é a tentativa que eu mato ele. Vocês já sabem. Vou deixar a tentativa inteira. Fiquem aí com a tentativa. E aí 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 E aí